Basta observar o trânsito por alguns instantes para ter certeza. Os motoboys e entregadores de aplicativo estão em peso nas ruas e avenidas. Desde que começou a pandemia, a categoria tem desempenhado um trabalho essencial para que a população possa permanecer mais tempo possível dentro de casa. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os entregadores se uniram e pediram ao município o direito de serem incluídos como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. A reivindicação dos trabalhadores foi apresentada na Câmara por dois vereadores e recebeu o apoio dos demais membros do Legislativo Municipal. Em seguida, o pedido foi encaminhado para a Prefeitura com urgência e agora os profissionais aguardam uma decisão. Além dos motoboys, outras categorias profissionais formalizaram o pedido na Câmara dos Vereadores para serem incluídos como grupos prioritários na vacinação. É o caso dos bancários, que agora também aguardam uma decisão da Prefeitura. Por enquanto, não há resposta do município quanto à inclusão de novos grupos na vacinação, exceto aqueles determinados pelo Ministério da Saúde ou pelo Governo do Estado. Estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, avançando gradativamente para que toda a população maringaense seja imunizada o quanto antes. Você e caixa de supermercado, motoboys, domésticas e todas as atividades afins serão contempladas o mais rapidamente possível com o decréscimo da idade. Até agora, em Maringá, cerca de 60% da população adulta já recebeu ao menos a primeira dose da vacina. Nesta semana, o município vacinou pessoas com 39 anos ou mais e a expectativa é vacinar os mais jovens conforme estoque disponível.